Simplificar a fração 48 sobre 64 até ser irredutível. Vamos simplificar. 48 sobre 64. Vamos ver se conseguimos visualizar. Temos 64. Eu diria que 64 é um todo. Vamos desenhar 64 como um todo. Vamos dizer que isto é um todo. Podemos estar a falar, por exemplo, de uma barra de chocolate. Deixem-me desenhar o todo. Estamos a falar de uma barra de chocolate inteira. 64 quadrados seria uma barra de chocolate inteira. E 48 sobre 64. Podem imaginar-vos a cortar isto em 64 pedaços pequenos. Seria difícil desenhá-los aqui. Mas se tivéssemos 48 desses pedaços, seria qualquer coisa como isto. Seria qualquer coisa como 48 pedaços de 64. A área azul corresponde a 64. E a parte da rosa equivale a 48. Deixem-me escrever isto aqui. 48 sobre 64. E nós queremos escrever esta fração na forma mais simplificada possível. Já voltamos a falar sobre o significado de forma mais simplificada possível. Ou fração irredutível. Será possível agruparmos estes 48 pedaços e estes 64 pedaços em grupos de números mais pequenos que possam simplificá-los um pouco? Para pensarmos nisto, temos de pensar em qual é o máximo divisor comum de 48 e 64. O número mais alto que me ocorre, que divide tanto 48 como 64, é... Podem tentar descobrir qual é o número ou podem fazer a decomposição destes números em fatores. Mesmo que decomponham 48 e 64, o número que salta à vista como sendo o mais alto que divide ambos é o 16. Então, podemos dizer que 48 é igual a... Quanto é? É 3 vezes 16. E 64 é 4 vezes 16. Isto é interessante. Este 48, que representámos aqui a rosa, podemos vê-lo como 3 grupos de 16. Isto é, 1, 2... Deixem-me desenhá-los um bocadinho mais parecidos. 1, 2, 3 grupos de 16. Isto é 16, isto é 16, isto é 16. Isto é igual a 48. Eu podia ter desenhado 16 barras aqui, que representariam 16 pedaços. E ficaria com um grupo de 16. Um grupo de 16 e um grupo de 16. Isto é o significado de 48. Agora, 64 são 4 grupos de 16. Se olharmos para 64, vemos um grupo de 16, outro grupo de 16 e outro grupo de 16. E este também é um grupo de 16. Estes deviam ter todos o mesmo tamanho. Desenhei-os um bocadinho mal. Então, o que é 48 sobre 64, simplificado até ser irreduitível? Nós queremos desenhar a fração mais simples possível. Se agarrarmos em cada um dos grupos de 16 pedaços e dissermos que equivale a um único pedaço, se transformarmos isto num único pedaço, se transformarmos 16 em 1, então, em vez de 48 sobre 64, podemos dizer 3. Isto é um pedaço, dois pedaços, três pedaços, de um total de 4. Então, isto vai ser igual a 3 sobre 4. E, de certa forma, podem ver uma forma matemática simples e rápida de resolverem isto. Se decomposerem isto, e isto, como sabem, é possível, então, 48 seria igual a 16 vezes 3. E 64 seria, efetivamente, igual a 16 vezes 4. Os 16 anulam-se. Podemos visualizar isto. Isto é igual a 3 sobre 4 vezes 16 sobre 16. Sobre 16. E isto é o mesmo que isto. 16 sobre 16 é 1. E ficamos com apenas 3 sobre 4. Se não tivessem percebido de imediato que 16 é o máximo divisor comum de 48 e 64, poderiam ter resolvido o exercício passo a passo. Vamos dizer que começávamos de novo com 48 sobre 64. A regra a lembrar, para qualquer fração, é seja lá o que for que façam ao numerador, façam também o mesmo ao denominador. Vamos dizer que dividíamos o numerador por 2. Se dividíssemos o numerador por 2, também temos que dividir o denominador por 2. Sabemos que estes dois números são divisíveis por 2, porque os dois são pares. E o resultado seria 24 sobre 32. Ao olharmos para estes dois números, penso que não temos dúvidas de que também são divisíveis por 2. Mas vamos tentar encontrar um número maior. Também não é difícil percebermos que os dois números também são divisíveis por 4. Mas talvez não seja imediatamente óbvio que ambos são divisíveis por 8. Por isso, vamos dizer que são divisíveis por 4. Dividimos a parte de cima por 4, o que dá 6. Temos de fazer o mesmo à parte de baixo, ao denominador. Dividimos por 4, o que dá 8. 48 sobre 64 é o mesmo que 24 sobre 32, que é o mesmo que 6 oitavos. E estes dois números são ainda divisíveis por 2. Se dividirmos o numerador por 2, obtemos 3. E se dividirmos o denominador por 2, obtemos 4. Então, esta é a fração mais simples que se pode obter, porque 3 e 4 não têm nenhum divisor em comum, além do 1. Então, esta fração é repetível. Seja lá de que forma resolvam, não há dúvida que o mais rápido e o mais simples é perceberem que 16 é o maior número que divide simultaneamente estes dois. Os dois são divisíveis por 16. O resultado é 3 quartos. De facto, quando dividimos o numerador e o denominador por 16, estamos a transformar grupos de 16 num único. Ou estamos a dizer que 16 pequenos pedaços de uma tarde são um pedaço maior da tarde. Estes pedaços passam de 64 a 4 e estes passam de 48 a 3.